Dato a presidência da República, Eduardo Campos, deixa de luto política nacional e gaúcha. Prefeitura da capital notifica condomínio que instalou grades na calçada para evitar aproximação de moradores de rua. Há cerca de um mês e meio das eleições, propaganda irregular é retirada das ruas de Porto Alegre. Rio Grande do Sul ganha o primeiro centro de lutas público do Brasil. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. O Brasil está em choque com um acidente aéreo que vitimou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. O Partido Socialista Brasileiro divulgou nota oficial lamentando a perda de Campos. Aqui no Rio Grande do Sul, o presidente estadual da Legenda, deputado federal Beto Albuquerque, ficou sabendo da tragédia durante uma palestra na Federação. A rádio FM Cultura estava no local e registrou a manifestação do parlamentar. Confira o áudio. Perdemos o nosso grande timoneiro nesse processo eleitoral, recém completou 49 anos, no dia em que o seu avô morreu nove anos atrás, o Arraes, que já nos deixou muita saudade. Então nós estamos chocados, tristes. Então vamos rezar para que a família dele compreenda o acontecimento e vamos pensar calmamente o que nós vamos fazer daqui para frente. A gente lamenta muito porque era uma das mais importantes lideranças políticas que esse país tinha. E além da tragédia pessoal, familiar e política, a morte de Eduardo Campos tem reflexo nas eleições de outubro próximo. Nós vamos conversar agora sobre este assunto com o cientista político Benedito Tadeu César, que está aqui no estúdio conosco. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Eduardo. Acho que podemos começar falando um pouco, assim, o deputado Beto Albuquerque falou, mas assim, sobre o legado político deixado por Eduardo Campos. Lena, Eduardo Campos foi um político que inovou no seu estado. A política estadual, a administração pública renovou e trouxe para o âmbito da administração técnicas e recursos administrativos que romperam com uma tradição arraigada no Nordeste, no seu estado, dos antigos políticos coronelistas, quer dizer, uma tradição coronelista forte que, por exemplo, o seu avô tinha sido governador do estado e, no golpe de 64, foi preso dentro do palácio porque representava uma ameaça àqueles políticos. Roberto Eduardo Campos conseguiu, pela via democrática, realizar boa parte daquilo que o seu avô já na década de 60 pregava. Ele tentava trazer projetos do mesmo tipo, vamos dizer assim, renovadores, como aqueles que implementou no seu estado, para a política nacional. Não tinha grande expressão no restante do país, dificilmente conseguiria chegar ao segundo turno, mas eu acredito que a simples existência de um candidato que colocava novos questionamentos e que tentava modernizar a administração pública, não tem que dizer, no marco da esquerda, porque é diferente a posição dele da posição do Aécio. Por exemplo, o Aécio traz uma proposta de renovação administrativa, de choque, de gestão e tal. Mas faz isso numa postura, vamos dizer, de centro-direita. Mas e agora? Agora? Com a perda? O que isso implica nessa movimentação agora da campanha política? Eu acho que primeiro o PSB vai precisar, o PSB e toda a coligação, os partidos coligados vão precisar, esperar baixar a poeira, mas não vão ter muito tempo para apresentar uma nova candidatura. Daqui seis dias, no dia 19, começa a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Então eles precisam ter um candidato para colocar, já deviam ter programas prontas. Acredito que eles vão usar ainda, durante um tempo, a imagem do Eduardo Campos, porque isso vai trazer votos, inclusive, porque aquela coisa da sensibilidade do eleitor, não é a questão de explorar a morte, mas o fato de que essa tragédia, com certeza vai trazer alguns votos. Isso vai ser explorado, vai ser utilizado na campanha. Eles precisam sim ter um candidato, até porque a própria legislação eleitoral obriga que em dez dias se apresente um novo candidato. O senhor acredita que, inevitavelmente, será a Marina Silva? Não, eu acho que tem... Tem outros nomes? Olha, a candidata natural é Marina Silva, não é isso? Mas tem questões aí a serem resolvidas. Veja, será que o PSB vai abrir mão do protagonismo? Marina não é PSB, não é isso? Ela está no PSB por uma contingência, ela não conseguiu registrar o seu partido. O PSB, que sempre reclamou de ocupar uma posição subalterna na coligação com o PT, ou nas coligações com o PT, será que vai se conformar com uma situação parecida com a anterior, trocando, dando o protagonismo, a cabeça de chapa para Marina? As alianças políticas e os compromissos políticos que tinham sido firmados por Eduardo Campos são muito diferentes daqueles que Marina assumiria. Quer dizer, no caso de São Paulo, por exemplo. E isso pode alterar também como um dominó regionalmente? Eu acredito que sim. Veja, eu acho que a candidatura aqui do PMDB, do Sartói, não teria dificuldades para se compor com Marina. Não é isso? Mas, veja, a Marina tem grande resistência no setor do agronegócio. O agronegócio é um setor importantíssimo para que a candidatura de Sartói deslanche. O Sartói tem 3, 4, 5 pontos por cento, percentuais de intenção de votos. Sem o apoio das prefeituras de interior e do agronegócio, ele não consegue deslanchar. A Marina traz resistência nessas áreas, tanto aqui no Estado quanto em outros lugares. Como é que fica a candidatura no Centro-Oeste? Como é que fica a candidatura no Rio de Janeiro? Como é que fica a candidatura em São Paulo? Onde Marina vetou acordos. Certo. Se ela aceitar esses acordos, será que os votos que ela poderia agregar... Veja, ela não entregou, vamos ser um pouco sartacásticos aqui. Ela não entregou aquilo que ela prometeu a Eduardo Campos. Não é isso? Quer dizer, os 8% de intenção de voto que ela tinha não se somaram aos 5, 6% de Eduardo Campos. Pode ser que ela herde os 5, 6% de Eduardo Campos e vá a 14%. Então, ela vai agregar, ela vai receber aquilo que ela não entregou. Mas, sem dúvida, vamos ter muitas análises ainda. Sim, porque, veja, dificilmente ela vai poder manter os acordos que Eduardo Campos fez sem alterar o seu perfil, porque isso pode trazer, diminuir votos a ela. Temos que encerrar agora o nosso tempo. Ficou curto. Muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações. Cientista político Benedito Tazel César. Até uma próxima.